E quem joga games de computador, os games de PC, já deve ter ouvido falar dos games que são simuladores de voo. E aqui tem essa notícia bem interessante, achar um bug, achar um erro no famosíssimo jogo Microsoft Flight Simulator. Um game que realmente simula o que é sobrevoar, o que é voar ao redor do planeta. Ele é realmente muito realista, mostra as imagens como se você estivesse pilotando de verdade um avião. E usuários do Microsoft Flight Simulator encontraram então um abismo ao sobrevoar o Brasil. Olha só, imagens do planeta são construídas a partir da tecnologia de mapeamento da empresa de tecnologia. É bem interessante, eu vou deixar os vídeos aqui em anexo, você pode verificar. Inclusive eles pegaram o rapaz que encontrou, estava sobrevoando com um avião muito grande. Então não teve como entrar no buraco, no abismo. Aí ele voltou e pegou um avião menor e aí entrou nesse abismo e aí você vai verificar aqui o que tem lá dentro. No mínimo aguça curiosidade, sem dúvida. Então vem comigo, esse é o assunto aqui do nosso tradicional vídeo do dia. A informação mais importante e relevante ou no caso de hoje curiosa eu trago para você. Deixar o nosso país com um abismo em um local onde deveria ser plano, deveria ter as casas ali, enfim. No lugar de tudo isso, um abismo. Então vamos à informação, já deixa o like aqui embaixo caso você goste do nosso conteúdo ou deslike caso não. Assim saberemos se nosso conteúdo é ou não relevante. Se ele interte você e leva a informação que você gosta, tá certo? Vamos lá. Clique em todas as notificações também e acione o sininho. Ali você pode, assim você recebe todos os vídeos. Bom, um buraco então gigantesco foi localizado por jogadores do Microsoft Flight Simulator, o simulador de voo da empresa. O game permite que os usuários possam voar para qualquer parte do mundo com imagens do planeta construídas a partir da tecnologia de mapeamento da Microsoft. É muito interessante esse jogo inclusive, imaginou você que tem vontade de voar ou já voa aqui com esse game, você pode, como muito bem dito aqui, você pode sobrevoar qualquer parte do planeta. Então é muito bacana mesmo, quem tem curiosidade nesse sentido, vale a pena jogar, hein? Dessa forma, além da estranheza da imagem, uma anomalia enorme então que adentra o solo. Há outro fato que surpreende, a deformação acontece aqui no nosso país, aqui no Brasil. Conforme o portal Tecmundo, as coordenadas para encontrar o buraco são, vou deixar aqui, eu não sei ler coordenadas, falar a verdade, então aqui para você. Essas são as coordenadas, quem quiser encontrar, quiser verificar em outros mapas também, talvez ela apareça. Caso então a Microsoft ainda não tenha consertado este erro, é claro que eles vão consertar assim que ficarem sabendo. Um usuário do Reddit, chamado Riverside Window, parece ter sido o primeiro a relatar a descoberta. Segundo a CNN, o local da deformidade é a Lagoa Nova, no Rio Grande do Norte. Então na sequência eu vou deixar aqui os vídeos para você, são vídeos bem bacanas, onde você realmente está, né? Quem não conhece o simulador de voo, você está realmente dentro de um avião na imagem, né? Um simulador de verdade, simula realmente o voo. E aí ele vai andando assim até encontrar aquele buraco. E aí tem um momento do vídeo em que ele entra, né? E anda lá dentro, voa, voa lá dentro e anda também, né? Voa e quando ele chega no fundo ele anda por lá, enfim, assista, realmente vale a pena se você tem esse tipo de curiosidade, tá bom? Na sequência os vídeos para vocês, antes o convite, acesse nosso site é www.divoyconosco.com.br Lá tem as principais informações do dia, é de lá que eu tiro o nosso tradicional vídeo do dia, a informação que eu achar mais interessante em compartilhar com você aí em formato vídeo, eu escolho lá a partir das principais que estão no site. Também acesse nossa loja de informática, é site hospedagem.com.br barra loja, tá certo? Computadores, celulares, hospedagem de sites, streaming de áudio, loja virtual, assistência técnica especializada, tá bom? Contato, trabalhos via acesso remoto ou acesso pessoal caso você se encontre próximo aqui da minha cidade. Tá bom? Feito o convite, deixa o like ou o deslike aqui embaixo e fique com os vídeos na sequência. Valeu, obrigado, este foi mais um vídeo aqui do canal. Acho que está aí. Música 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 Música